Olá queridas e queridos, se tiver barulho é porque a Liv está aqui. Hoje eu fiz compra para minha casa e eu vou mostrar para vocês o que eu comprei e a hora que eu estiver, a hora que eu ditar tudo que eu comprar, que eu comprei, eu vou marcar para vocês o valor porque eu não lembro. Oi, e essa baixinha foi com nós no mercado, né Lívia? Você gostou de ir no mercado? Sim. Você bagunçou bastante no mercado? Sim. Você bagunçou bastante no mercado? Bagunçou, né? Sem vergonha. Então deixa eu mostrar para vocês. Eu comprei 2 litros de óleo, comprei 2 leites, porque a gente não tem tomado muito leite, mas, né? Comprei essa coisa maravilhosa aqui, doce de leite. Aí aqui tem duas sarinhas de trigo, nonita, tem um pacote de arroz e tararé. E aqui embaixo é açúcar união. Comprei 4 pacotes de café, café paulista e olha a frase que tem aqui, gratidão. Gratidão. É exatamente isso que eu estou sentindo, gratidão para poder comprar, fazer essa super compra aqui. Essa bolachinha maisena da Lepetissim, eu não comprei hoje, mas ela é muito boa. Aí aqui tem dois pacotes de macarrão, aqui farinha de milho, que o Lucas ama farinha de milho. Eu comprei esses dois duetos. A gente usa bastante os duetos em casa. Comprei isso daqui, para fazer aquela doce de goiaba para comer com pão, né? Comprei 2 kg de feijão, dessa marca aqui, feijão Itapê. Dois leite condensado da Triângulo. E achocolatado, que é muito bom também. Esse sal refinado, porque assim, o sal nunca pode faltar aí em casa, né? Comprei. Maionese quero. Duas gelatinas, uma de morango e uma de maracujá. Três caixinhas de leite, de creme de leite, né? Comprei fermento, né? Chá mate com canela. Vamos ver se eu tomo, quero ver se eu fico mais natural, gente. Quatro pacotinhos de suco. Quatro pacotinhos, dois de abacaxi e dois de maracujá. Da Fresh. Comprei esse sazão de carne. Então, comprei esse daqui só para dar um gostinho de vez em quando, principalmente quando eu fizer batata. Molho predileta. Tava R$0,99 esse molho, acredita? Pacote de buchinho para testar, para ver se ela é boa. Comprei essa panjita de banho, que a nossa já está velha e tem que trocar. Bombrilho, né? Para a Solan. Para aliar as panelas. 16 da Intimos. Sabão em pó, da marca Surf. De dois quilos. Esse shampoo da Nieli Gold. Esse kit, né? Aí comprei esse papel toalha no ano. Mês passado eu fui buscar, não tinha, tive que trazer ele em pó. Aí eu organizei tudo para mostrar direitinho para vocês. Foi uma super compra. Eu comprei até o que eu não estou acostumada a comprar. Que nem, graças a Deus, está sudando. Mas isso daqui, eu nunca, eu e o Lucas nunca fomos de comprar doce assim. Nem gelatina. O que a gente comprava era de vez em quando um leito condensado. Maionese também, quase nunca, né? E tá faltando uma coisa, pera. Deixa eu ver se eu acho. Ah, tá aqui. E esse daqui, ó. Também a gente nunca comprado. De resto, a gente sempre comprou, mas não em excesso assim. E dessa vez eu resolvi fazer o estoquezinho para sobrar mesmo. Eu ainda não fiz comprando direto no mercado. Não fiz compras lá no mercado. Não gravei comprando para vocês. porque... Eu uso meu celular para fazer o cálculo das coisas. Eu anoto tudo e uso para fazer o cálculo das coisas para ver quanto está dando, para não gastar muito, né, gente? Então, eu vou com uma listinha do que eu tenho que comprar e com a calculadora do celular para somar o quanto está dando para não gastar todo. Eu sei que o total da nossa compra deu R$187,00. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de compras de mercado. Qualquer dúvida, qualquer coisa vocês me duvidam sobre a marca de qualquer produto me deixem nos comentários aqui que eu respondo para vocês, ok? E é isso. Um grande beijo. Tchau!